E aí, salve rapaziada, há um vídeo aí de curiosidade, acabei de ver um vídeo, o que cai mais rápido no chão se você jogar ao mesmo tempo, uma pena ou uma bola de boliche? Se você falou depende, parabéns, você é muito esperto, porque se você jogar elas em um ambiente normal, lógico que a bola de boliche ia chegar mais rápido. Porém, se você joga numa sala que não tem oxigênio, elas cabem ao mesmo tempo. Pesquisa no YouTube aí, vê se eu tô errado ou não. Valeu!